Trazer os direitos humanos para as telas do cinema. Pela primeira vez o Acre integra a Mostra de Cinema e Direitos Humanos da América do Sul. O evento é realizado em 16 capitais brasileiras e a série de exibições começou na noite de ontem. A quarta Mostra de Cinema e Direitos Humanos da América do Sul vem a capital acriana pela primeira vez. Trazer os direitos humanos para as telas do cinema foi uma forma estratégica encontrada para abordar o tema de forma atrativa e fugir dos preconceitos formados. Os direitos humanos sempre foi visto por muito, muito tempo como direitos de defesa do bandido. Defeito, defesa das pessoas que agrigem a lei e agrigem os próprios direitos. Nós entendemos que debater os direitos humanos, debater os verdadeiros direitos humanos. São os direitos idosos, os direitos das pessoas com deficiências, são os direitos de todas aquelas pessoas excluídas. E o cinema é uma linguagem maravilhosa, uma linguagem universal que faz esse debate. Para o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Henrique Corinto, a Mostra de Cinema é uma ótima ferramenta para divulgar o tema e envolver as pessoas nessa causa. Esta mostra inicia o trabalho de educação e direitos humanos. É a oportunidade que a gente tem de exatamente estabelecer discussão sobre vários temas. Sobre educação, sobre direitos indígenas, sobre a população LGBT, sobre criança e adolescente, enfim. Nós temos vários temas que serão tratados e que serão dignos de discussões posteriores para a gente fixar isso na nossa juventude e na nossa sociedade em geral. Além de Rio Branco, outras 15 capitais recebem a Mostra. A série de exposições começou ontem à noite com o filme Os Sapatos de Aristeu, de René Guerra, seguido de O Signo da Cidade, de Carlos Alberto Ritielli. A programação dessa mostra é um cardápio para quem é cinéfilo, para quem gosta de cinema, para quem gosta de grandes diretores, de grandes atores. Então, esse ano a gente tem Walter Salles, Tata Amaral, o argentino Pablo Trapero e muitos outros nomes que quem é fã de cinema conhece. Então, é uma oportunidade para essas 16 capitais de conhecerem bons filmes que não circulam necessariamente nas salas comerciais. Só que todos esses filmes, de alguma maneira, eles estão tratando de algum aspecto ligado a direitos humanos.